Eu e minha amiga tentando achar o perfil do menino que trocou olhar pra nós na rua. Pra quem não me conhece eu sou assim. Te vi na rua gorinha, indo no supermercado. Tu tropeçou três vezes. Eu reclamando que não tenho vida social quando no fundo eu amo não ver ninguém. Com oito anos eu só tinha um medo. Ver essa mulher entrando na minha casa. Eu achando que já respondi a mensagem. A pessoa achando que eu tô ignorando ela. Forno do fogão. Objetivo. Para assar os alimentos. Para guardar bandejas e uma panela com óleo usado. Você está vendo o mar? Ainda não consigo ver. Alguém mata essa garota. Quem somos nós para julgar as pessoas né? Eu e minha amiga depois de passar quatro horas falando mal da pessoa. Meu cérebro, faça. Eu, por quê? Meu cérebro, só faça. Piratas do Caribe e a maldição do ônibus coletivo. Quando me avisam que cancelaram os planos de sair e eu não tenho mais que levantar da minha caminha. Eu descobri que meu pai, não é meu pai de verdade. Seu pai? O ganso. Sim. Deve ter sido um choque enorme. Minha mãe me levando para mostrar onde está a coisa que ela falou que estava ali e eu não achei. Pessoa, olha pra mim. Se você rir é porque está mentindo. Eu falando a verdade e querendo rir. 24 de dezembro. 25 de dezembro. Querido. Sim. Por que você deu um PS4 novo para o nosso filho sem motivo nenhum? Fala pra ela pai. Traz mais uma aí campeão. Que hoje eu me acabo pensando naquela gata. Quando uma criança pede ajuda com a tarefa do colégio e você percebe como você é burro. Quando o aleatorio acerta na música. Eu salvando coisas na internet que nunca vou comprar. Onde você aprendeu a mentir tanto assim. Eu. Quando sua mãe te leva pra praia. Quando eu trago a fofoca presa na garganta e minha amiga não tão lime. O meu amigo queria que eu ficasse no hospital com ele. E fui. Mas eu não conseguia dormir no sofá. Eu quando falho em qualquer grupo simplesmente ninguém responde. Você é muito dramático. Eu. 2017 filho achei foto do seu avô. 2070 filho achei foto do seu avô. Quando seu cachorro pensa que ainda é um filhote. Pode passar. O cachorro não morde. Quase fui preso pelo jeito que minha mãe embala a minha marmita. Quer ser minha amiga? Não. Nossa. É que não te vejo como amigo. Te vejo como namorado. Charles. O mundo não é mais o mesmo. Eu preciso usar isso com alguém que tenha o mesmo nível de preguiça que eu. Fala papai. Fala papai. Mamãe. Não porra. É papai. Cheguei. Porra. Quem te ensinou a falar isso? Papai. Duas perguntas. Como? E por quê? Ninguém. Eu no meio do filme. A lá que ele ali não é aquele um lá que fez aquele filme. Você não pode simplesmente tirar as pessoas assim da sua vida. Eu. Homem que não sabe nada sobre K-pop e acaba fazendo festa do Kim Jong-un pra irmã. Outras pessoas tomando banho de manhã. Eu tomando banho de manhã. Anne. Como vai o namoro? A gente terminou mano. Até que fim? Já ia pegar meu dinheiro de volta com o macumbeiro. Globo fez novelas. Recorde. Eu sou fluente em 6 milhões de formas de te ensinar a Biblia. Boa notícia. Uma vacina para C-19 foi aprovada e já está a caminho. Quando encontro alguém que assiste Supernatural. Você é precioso demais para este mundo. Acho ridículo quem trata cachorro que nem gente. Meu cachorro. Compre uma impressora 3D. Imprima uma impressora 3D. Devolva a impressora 3D. Mestres do capitalismo. Quando você mora sozinho e não tem fogão. Mas já viu muitos programas de sobrevivência. Quando você ver um casal se beijando em público. Grite. Eu sabia que você estava me traindo. E saia correndo chorando. Até a próxima minha gente. Pai. Cadê a má? Caralho pai. Eu escutando todas as fofocas que minhas tias contam para minha mãe. Quando o cabeleireiro passa a maquininha na parte que estava coçando. Como é a capa? Como eu queria que fosse. Minha mãe é 6 da manhã. Só te acordei para avisar que vou ali. Eu. Acho tão guia esses homens que choram. A única vez que eu chorei foi porque meu namorado terminou comigo. Peraí. Como assim cara? Por que vocês não nemoram? Eu. Eu tento tento. Mas aquela praga não colabora. Com o passar dos anos você vai ficar mais bonito. Eu. Eu com 18 anos. Eu hoje em dia. Crianças de 12 anos passado raiva com o namorinho hoje em dia. Eu com 12 anos passava raiva quando ia assistir pica-pau e era esse. Eu tinha ódio. Você e seus amigos são muito idiotas. Então. Eu pedi para meu filho de 5 anos cuidar da irmãzinha dele. Eu chego no quarto e ele tá assim. Desculpa. Não. Não vou ser grosso com você. Mas ah. Você deixou uma mancha no meu coração. Dá ele aí. Lavo com veniche. Essa porra tá muito zoeio. Eu sendo expulsa do casamento da minha amiga depois de chamar o novo de corno. Tchau. 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 Obrigado.